Olá, pessoal! Vamos aprender como subir fotos de monumentos para participar do concurso Wikilobes Monuments? Lembrando que podem ser fotos recém-tiradas ou fotos que vocês tenham tirado durante viagens ou passeios e estejam no seu celular. Bora lá! Primeiro, ao entrar no site da Wikipedia, vocês verão uma chamada para o concurso logo no topo do site. Ao apertar no banner, ocorrerá o redirecionamento para a página oficial do concurso no Brasil. Nela, vocês poderão ler sobre o concurso, suas regras, o júri, entre outras informações. No momento, a aba que apertaremos será logo a primeira, do ano de 2023. Ao abrir a aba, o mapa do Brasil aparecerá e poderemos escolher o estado que desejamos. No exemplo, selecionarei o estado do Pará. Ao abrirmos a página do estado, visualizaremos as cidades que o compõem e escolheremos aquela em que tiramos alguma foto. No caso, Bragança foi a cidade escolhida e, ao clicar nela, pode-se ver a lista de monumentos que a cidade possui e que é possível ilustrar com fotografias. Daí, após escolher o monumento desejado, deve-se apertar em enviar foto, para ser redirecionado para a página de carregamento de fotos do concurso. Uma vez nela, é bem simples. Basta selecionar a foto, ou as fotos, desejadas, preencher as informações pedidas, como direito de licença, título, legenda, data e enviar para o consul. Fazendo dessa forma, a foto já estará dentro da categoria certinha do concurso. Pronto, você já está participando do Wiki Loves Monuments 2023, o maior concurso fotográfico do mundo.